Quando o menor ficar maior não diz que o pai dele sofre na prisão Mente que eu tô trabalhando, viajando o mundo inteiro Viajamos já terão um fim Quando eu voltar vai ser com muito dinheiro O tempo passou e eu me desci Da cadeira, graças a Deus, eu saí Nossa, velho Ai, memórias, memórias, cara Memórias Lembrar de uns trem aí, é muito massa É muito massa, muito massa, viagem Tá no toque é ele Fala galera, beleza? E aí, como é que cê está? Cê está bom? Cara, eu também Apesar de acontecer os trem aí Apesar de muito barulho de fundo de carro Ou moto Ou pessoa conversando Ou música Enfim, independente disso Eu não tô aqui pra falar sobre isso Tô aqui pra indicar duas pessoas Muito top E que é de Uberaba, cara Que já é bom aí Pra mostrar que Nossa cidade tem Tem umas pessoas da hora Tá ligado? Enfim É Nossa, eu tô esquecendo o nome da música Dos artistas aqui, velho Não é deles H. Martini e o Caiapó H. Martini é o nome profissional, né? Da minha amiga de escola E cara, ela é muito minha amiga mesmo Já considerei como irmã E já Como eu já tenho uma irmã de sangue Eu já fiquei meio assim Nossa Puxada, hein? Ter duas irmãs E tal Tipo assim É Não esquecer das tuas Tá ligado? Não ligar mais pra De consideração Do que pra de sangue Equilibrar ali O amor ali E tal E é isso Mas é isso aí Eu gosto das tuas Do mesmo jeito É A minha irmã de sangue Foi uma segunda mãe pra mim Me cuidou e tal E H. Martini Foi tipo Uma irmã mais nova E responsável Que eu nunca tive Que sempre quando eu olho ela Eu lembro Sei lá Do Spencer E da Carly De iCarly Tipo Um é O mais velho é irresponsável E a mais nova É responsável e tal Sabe o que quer e tal E é isso, cara Quando eu olho pra ela Eu lembro dessa série Tipo Sei lá, cara É legal Mano Ela é uma amigona e tal Já me ajudou muito Pra caramba Na escola E é isso aí, né E cara É A primeira música aí Que eu quero que vocês ouvem É Netuno Que é o primeiro trabalho dela aí Que ela postou No No canal do YouTube dela, né Que eu vou deixar aqui na descrição Enfim É muito top E Mano Tem uma letra marcante assim Chiclete Chiclete É Eu falo Indo pro lado do bem Assim Tipo É legal de ficar na cabeça Legal De ouvir É Num som Num fone de ouvido e tal Porque Tipo Tem muita música chiclete Que é chiclete Indo pra ruim Tipo Sei lá A Danicia Tá com carinho Tá ligado Tipo Essas musiquinhas De hoje em dia Tá muito Muito Paia Tá ligado Então Então é da hora Encontrar É Quando você encontra Alguém que saiba fazer Música De verdade Chiclete Indo pro lado bom É E fazer uma batida Legal E essa música Tem uma batida Legal Então vou deixar Vocês ouvindo Um pouco dela Fala aí E desliza no meu corpo Se movimenta Nas minhas curvas Com o clima bom A chuva lá fora Me traz emoções Com essas batidas Eu viro uma canção E desliza no meu corpo Se movimenta Nas minhas curvas Com o clima bom A chuva lá fora Me traz emoções Com essas batidas Eu viro uma canção Segunda música Que eu quero Que vocês ouvem dela Por enquanto Ela só tem duas No canal Mas em breve Vou torcer Pra tudo dar certo Ela vai ter Um punhado Podia preparar A quarta música A quinta A sexta A sétima E assim por diante Eu acho que ela Vai explodir Eu acho que vai Mano Uma hora Vai fazer uma música Assim Vai pegar Tipo Ela tem uma Com Dois mil acessos E outra com Quatrocentos E alguma coisa Enfim Por aí Mas Em breve Mano Em breve Esse número Vai multiplicar Vai virar Vai virar Três mil Quatro mil Cinco mil E assim por diante Até Sei lá Um milhão De vil Ou dois milhões Tipo Sei lá Um plutão De hoje em dia Um Que música tem Hoje em dia Música Do VMC Nome de planeta Plutão Saturno Saturno Vênus Enfim O O Daga É Netuno Enfim Outra música É Vulcano Que É mais sobre A estação E tal E sobre Ser quente Assim Né Sensualizando Uma relação Que é da hora Assim Música Que Na minha opinião Minha amiga Usa muito bem Isso Sabia utilizar Muito bem Das frases Da batida Mano Mano do céu Ficou Ah mano Ficou um encaixe Perfeito Assim Então ouve aí Faz favor E É nóis Todo meu corpo Soar E faz Todo meu corpo Soar E faz Todo meu corpo Soar Chegamos na estação Mais quente Do ano E você Do meu lado Me fazendo Todas Todas Mais E glória Pra mim Vejo Sua Ares O meu interior Te pede Quando Chega Perto No Piso Agora eu vou Indicar o primo Da Giamartini Né O Caiapó É Acho que é Luiz Ou Lucas Eu acho que Luiz Luiz Caiapó Não sei Caiapó Caiapó Tava no canal Caiapó Então é Caiapó Enfim O cara manja Também E Mano Ele faz Uma pegada Tipo Trap Assim Né Falando De algumas Coisas Ou sentação E tal Ou faz Ela Venceu E tal E tá Mais do que Certo Em fazer Isso Mesmo É Da hora Porque É Mano Ele manja Melhor Que muita Gente Que tem Mais View Que tem Mais visualização Tá ligado Tipo Porque Esses Caras Ali Ah Mano Tem um Cara Lá Que Parece O Kiko Né Ah Mano Tem um Cara Do Trap Que Parece O Kiko Tá ligado E ele Só Põe Ele Põe Tipo Exageradamente Tá ligado Mas O O Kayapó Não Ele É Melhor Do que Muito Trapper Grande Por aí Porque Ele Põe Do jeito Que Se Encaixa Com a Melodia E É De um Jeito Que Não É Exagerado Ah Eu Tenho Ice Você Tem Mano Eu Tenho Também Não Tá ligado Tipo Não É Se Exibindo É Só Mostrando Olha O que Eu Tenho Hoje Olha O que Eu Conquistei Com Meu Suor E Tal É Uma Pegada Mais Assim As Letras E Mano Isso É Muito Top Muito Top Tipo Assim Nada Contra Se Pô Falar Que Você Tem 200 Coisas Numa 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 Música Só Que Tem Que Pô Com Ritmo Cara Tem Que Pô Com Ritmo Tem Que Pô Na Hora Certa De Pô E Parece Que O Caiapó Sabe Muito Bem Disso E Porque Mano Na Minha Opinião Mano Ah Mano Tá Muito Top Cara Muito Top Mesmo E Assim Eu Achei Melhor Que Muito Trapper Que Tem Mais View Né Que Tem Mais Trem E É Que Ele Canta Com Convicção E A Música Que Eu Quero Que Cês Ouçam Um Pouquim É Exatamente Esse Nome Convicção Acompanha E Faz favor Desabar Ficar Rico Hoje Eu Tenho Todos Da Nike Com A Lu E Estafada No Cinto E Esse Dinheiro No Baile Pra Eles Com Certeza Incomoda Mas Tô Colocando Os Racista Na Porra Da Sola Do Meu 12 Mola Correndo Atrás De Dinheiro Sem Tempo Provinho Seus Estudos Andando De Blife Lavando Dinheiro Dentro Do Estúdio Convicção Convicção De Onde Segunda Música Que Eu Quero Que Vocês Ouçam Do Caiapó Segunda Música Do Caiapó É Vivendo No Luxo Que É Meio Assim Meio Essa Pegada De Falar De Alguma Coisa Ostentação Mas Essa Já Tem Um Toque Meio De Que Lembra Funk E Lembra Mais Trap Ainda E Rap Mano Tá Muito Sinistro E Ele Soube Falar Aquelas Frases Solta Que Cê Sabe Que Os Caras Usam Na Música Tipo Tá Cantando Um Refrão Lá Tá Cantando A Música E Tals É Que Já Zua Mano Olha Os Tren Ali Olha Os Tren Caramba Mano Não sei Que Lá Não sei Que Lá Ah Mano Ah Mano É Cês Ouve Lá Cês Ouve Lá Porque Assim É Eu vou Pôr um Pouco Em um Trecho Né Mas Cês Ouve Lá Inteiro Porque Tá Muito Top E Eu Vou Indicar Aqui Mesmo Porque Não Tem Nada Para Fazer Vou Pôr Víde Meu Canal Indicando Os Tren Que Eu Gosto Não Vou Chegar Falando Aqui Um Tren Que Eu Não Gosto Né Então Mano Tá Top Assim O Beat Pra Mim Essa É Que Tem O Toque Mais Da Hora O Beat Mais Da Hora Essa Eu Gostei Mais Eu Confesso Que Eu Gostei Mais Dessa Vivendo No Luxo E Tem Também Uma Outra Né Ele Tem Três Por Enquanto Convicção Vivendo No Luxo Nossa Outra Eu Esqueci Eu Vou Lembrar Agora Mesmo Eu Esqueci Acompanha Um Pouco Da Música E Faz Fogo John Nietzsche As Definições De Bits Foram Atualizadas Com Sucesso Caralho Já Tô gravando Já Bia Tô Sorriso Das Baby Na Balada Só Como De Black Lê Braminha Do Mato Vale Mais Corrente Eu Tô Chupando Ela Com Milhões No Dente Fazendo Chover Dinheiro No Baile Eu Tô Na Penite Na Iphone Das Bates Tô Correndo Atrás Da Minha Promo Posso Confessar Que Essa Vida Não Cansa Tô Rico Igual Como Esses Vários Bates Me Tiraram Da Lama Só Mais Um Que Saiu Do Escuro E Pra Professoras Eu Era Seu Futuro Olha Mano Hoje Lança Uma Meca Ela Por Cima Só Isso Me Interessa Preparando A bunda Pra Receber Tapa Tô Tô Vivendo No Luxo A Minha Conta Não Para Caralho Viada É Difícil Empolga Aí Mossa 111 Tá No Houch Que É Um Beat Mas Que Faz O Corre Pego Esse Mic Só De Brinde O Flow Consume É Muito Clone Pouco Monge Vive Esse Brilho Monte Então Galerinha A Última Música Aqui Do Kayapó Que Eu Vou Indicar Forrado De Grife Que Tive Que Procurar Ali Eu Tava Esquecendo Já Mas Também Tem Um Beat Muito Da Hora E Ah Mané Falando Isso Aí Que Tá Atrasada Né Agora Tá Arrumadinha Agora As Beat Quer Né E Mané Isso Aí As Madama Não Resiste Não É Muito Top Ah Mané Não Sei Por Que Agora Eu Rir Lembrando A Música Mas Assim É Muito Top De Se Ouvir Também Eu Tô Indicando Aqui Na Minha Opinião Eu Gostei Muito E Deixa Eu Ver Sobre A Música Tem A Produção Do Dion Dion Que Fala Dion Eu Não Sei Que É O Cara Pergunta Lá Pro Caiapó Nos Comentários E Mano E Vai Lá É Isso Aí É É Muito Top Tá Ligado E É Isso Aí Galera E Acompanha A Música Aí Um Pouco E Eu sou fetiche no meu copo de bandido Ah, é tipo com whisky Pra quem nas antiga não tinha nem condição Hoje tudo ficou mais fácil, calçambilho Miso não, os choques no pé Tá me deixando enjoado, ontem na racosta Estourei três cartabonados Convoca de um barão, porque hoje vai ter salseiro Menor tá conhecido de tanto Gastar dinheiro, a cara de puto Meu semblante não esconde, bitch Rebola de quarto na frente do teu homem Então galera O vídeo vai terminando por aqui Se você gostou Deixa o like Deixa o like lá pra fortalecer o canal Da H Martini e do Caiapó É Porque eles mandam mesmo E é isso, deixa o like lá Nos vídeos deles lá Deixa um comentário lá Se você gostar das músicas E é isso aí, se inscreve aqui Se inscreve lá também no canal deles E É isso Eu queria pôr esse vídeo pra Pra deixar Eu só queria pôr meus gostos musicals E é isso E é isso Só queria deixar gravado isso Em algum lugar É Eu tô com saudade Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Enfim Essas músicas é chiclete já Já é chiclete indo pro lado ruim Então eu queria trazer uma música legal Que é chiclete mais indo pro lado bom Que é bom de se ouvir no fone Na hora lá que cê vai Sei lá Vai dormir Ou vai estudar Ou vai Sei lá Que cê vai fazer de sua vida Tá bem Caramba Mas é isso aí Eu queria indicar música boa Assim Pra variar Nesse o dia Já não basta cê tá de boa Passa um carro Com sonzão Tocando Esses Sertanejos Esses Arrochas De hoje em dia Eu não sei É bom É bom Mas enjoa Rapidinho Então eu queria trazer aqui Deixar gravado Música boa De qualidade Que é bom Deixar Rapidinho Que não enjoa Fácil É muito difícil Ser enjoado Essas músicas Pelo menos eu não enjoo E eu acho que Sei lá Eu fiz esse vídeo aí Pra outras pessoas Achar essas músicas E não enjoar também Se tiver alguém Que não enjoe Dessas músicas Comenta aí Achei E comenta aí Faz favor Então isso aí Eu sou o João Emanuel Bem-vindo aí Ao meu canal Se você tá chegando agora Se você já viu Os outros vídeos Se inscreve aí Deixa o like Ah deixa o like Todo mundo Sai deixando um like Nos trem aí E é isso aí Até o próximo vídeo Tchau Música Música Dá like É sério Dá like por favor